Rogério, você vai trazer hoje um tema muito interessante que eu confesso que desconhecia, que são as pessoas que são portadoras de visão monocular e elas têm direito a um benefício previdenciário. Primeiramente, para quem não conhece, Rogério, o que seria a pessoa portadora de limitação monocular? A visão monocular é aquela deficiência visual que alguém tem em um dos seus olhos. Então, por isso que se chama visão monocular, a deficiência tem que ser, a perda de visão tem que ser de 80% ou mais naquele olho. Então, a pessoa tem os dois olhos, um normal e outro com deficiência. Essa deficiência tem que ser superior a 80% para se caracterizar como portador de visão monocular. Essa deficiência foi incluída agora pelo governo Bolsonaro para as pessoas com deficiência de visão monocular naquelas pessoas que já eram abarcadas no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, o portador de visão monocular passou a ser também, ter também os mesmos direitos que aquelas outras pessoas que já eram abarcadas pelo Estatuto da Pessoa Deficiente. Ô Rogério, para eu entender melhor, a pessoa que tem a deficiência de um olho, isso significa, é uma deficiência que não tem conserto. Porque às vezes tem pessoas que tem, por exemplo, uma diferença gigantesca de um grau, de uma miopia, para um outro olho. Às vezes tem pessoas que tem um olho que tem, por exemplo, 4 graus de miopia e no outro tem necessidade de 15, 20 graus. Então, não está muito bem da visão. Essas pessoas também se incluem? Não, a gente está falando em perda da visão. Não é aquela pessoa que precisa de um aparelho, de um óculos, uma coisa para enxergar melhor. Ou de uma cirurgia corretiva. Não, a pessoa que perdeu parte da visão, aquele olho, por exemplo, ela tem 100% de perda no olho ou tem só 10% de capacidade de enxergar naquele olho. Então, um limite que a lei estabelece para ser classificado como portador de deficiência monocular é que a visão dele chegue, no máximo, a 20% em um dos olhos. Muito bem. Não tinha antes esse benefício? Não. Foi agora, já no mês de março desse ano, que o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei fazendo com que essas pessoas portadoras de visão monocular passassem a também ter os mesmos direitos daqueles portadores de deficiência assegurados no Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí, o importante, Conrado, é que pessoas que estão nessa situação podem requerer benefícios previdenciários. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do BPC, ou Benefício de Prestação Continuada. Como é o caminho? Eu tenho que procurar o INSS, eu tenho que levar a comprovação lá do médico. Como você bem falou, não é uma aposentadoria, é um benefício. Exatamente. O Benefício de Prestação Continuada é aquele que também é conhecido no meio das pessoas como LOAS. Aquelas pessoas, por exemplo, que não têm uma fonte de renda, aquela que não têm um ganho que possa garantir o seu sustento, essas pessoas, quando você faz o levantamento da renda per capita na casa dessa pessoa, e a renda per capita chega, no máximo, a um quarto do salário mínimo, e ele é, nesse caso específico que a gente está falando, portador de visão monocular, então ele vai requerer esse benefício junto à Previdência. É importante procurar o CRAS para poder fazer a inscrição no Cade Único, para que, de posse desses documentos, faça o requerimento junto à Previdência Social. Hoje em dia, pelo fato de que a gente vive essa questão da informatização, a grande maioria dos requerimentos estão sendo feitos de maneira online. Procura um advogado ou uma pessoa que possa lhe auxiliar em relação a isso e fazer essa inscrição para solicitar esse benefício. É sempre melhor e mais fácil ter o apoio de um advogado nessas questões, facilita. É verdade, é verdade, porque o advogado tem um conhecimento técnico, tanto para requerer fundamentado na legislação, como também para requerer através do instrumento da própria Previdência Social, que para a grande maioria das pessoas é uma dificuldade acessar um sistema que tem as suas complicações. Exatamente. O valor desse benefício? O benefício de prestação continuada é o salário mínimo. Hoje, só a título de esclarecimento, de conhecimento das pessoas, é o benefício que é mais pago pelo governo federal. Ou seja, a maior quantidade de benefício que o governo paga hoje não é nem a aposentadoria, é o benefício de prestação continuada. Porque a gente sabe da dificuldade que a população brasileira enfrenta pelo fato de ser, em sua grande maioria, carente de recursos. Então, houve um grande, como é que eu posso lhe chamar, um grande corre-corre, vamos dizer assim, em busca desses benefícios para aquelas pessoas que são idosas, também têm direito ao benefício de prestação continuada, dos portadores de deficiência, e a gente está falando aqui especificamente dessas pessoas que são deficientes da visão monocular. Muito bem. Essas pessoas que são portadoras dessa limitação de visão, elas têm isenção do imposto de renda? Têm, sim. Aí tem que procurar também um especialista nessa área, e eu aconselho a procurar um contador para tratar a respeito disso, que é a pessoa apta para isso, mas tem também o benefício da isenção do imposto de renda. Por quê? Porque ela se encaixa naquele estatuto lá da pessoa com deficiência. Muito bem. Rogério, muito obrigado pela sua participação. As pessoas que quiserem mais informação sobre o assunto ou orientação ou ajuda, como encontrar o advogado Rogério Oliveira? Bom, a gente tem aqui esse espaço que a TVDA do Sertão abriu para esclarecimento às pessoas, para elas terem acesso a essas informações que muitas delas não sabem no seu dia a dia. Esse espaço é extremamente importante, porque leva as pessoas à informação. E o nosso contato pode ser através do WhatsApp, o 93664855. A gente está à disposição para qualquer esclarecimento que for necessário. e, mais uma vez, agradecer o espaço e dizer que é um prazer estar aqui falando com você, Conrado, e com todos que nos assistem nesse momento. E aí